Ei, crianças, iluminem suas manhãs com os maifers do Capitão Sarcaste. Majos! Super doces, ultra crocantes, super embalagem envenenada para você curtir, assistindo o sediado do super herói mais esperto do mundo. Eu! É muito bom! O Máximo! É, e atenção, crianças, peguem seu super anel, dentro de todas as caixas. Posso ir embora? Oi, um disco voador sinistro acaba de entrar na atmosfera terrestre. Em poucos segundos, a morte certa que veio do céu vai estraçalhar, mutilar e desfigurar a maioria das pessoas que conhecemos. Tenha um bom dia.